É isso aí galera que acompanha o trabalho, Emerson Brasa novamente na área com mais um cavaquinho pra você tá comprando Cavaquinho diferenciado aí na minha loja virtual, emersonbrasamusic.com.br, beleza? Esse cavaquinho aqui, conforme você pode ver no detalhe aqui, ó, cavaquinho de duas cores, verde e amarelo A copa tá chegando e você pode encomendar o seu cavaquinho, você que vai aí tirar um barato aí, ó Vai na copa, vai torcer pro Brasil Já leva esse cavaquinho pra aparecer nas filmagens aí, ó E o cavaquinho tá com som legal, hein Acabei da Da finadinha ali aqui Cordas macias É isso aí, compre esse cavaquinho na minha loja virtual Se tiver alguma dúvida, manda e-mail pra mim, emersonbrasa.com.br E também compre as minhas apostilhas e participe da promoção, beleza? Tá passando pra você agora uma notinha fácil aqui, ó Você que tá prendendo o cavaquinho aí, ó Só com dois dedinhos aqui, ó Não, não consigo evitar Seu amor se faz presente em mim Beleza, galera? Essa música aí facinha aqui, ó Segunda vez Você vai usar só dois dedos, ó Usou esse dedo aqui na segunda casa Mais esse dedo aqui Agora Esse dedo aqui novamente E aqui embaixo, lá com o 7 Beleza? Valeu, valeu